Março está chegando com grandes histórias na Globo. Convidamos você a viver todas elas. A descobrir um mundo novo. O seu mundo. Um cafezinho nesse frio. Em cima das nuvens. A ouvir histórias em forma de boa conversa. A cantar junto na volta de um mega festival. É, dá pra cantar? E a se divertir como nunca na sua sala de cinema. Nossas estrelas querem brilhar na dança. E vamos conhecer os novos participantes da dança dos famosos. E nossos craques dão os últimos passos rumo à Copa do Mundo. Março tem a reta final da história de quem buscou um lugar ao sol. E ainda, uma super produção. Pantanal, a saga de uma família. Amores e desafios no coração do Brasil. Uma senhora virá onça, meu mãe. Março na Globo. Viva grandes histórias.